Olá, tudo bem com você? Cara, a LG tá com um sistema de som muito bacana, ele é no estilo torre, é o modelo LG X-Boom ou X-Boom, dependendo da região que você tá, as pessoas acabam pronunciando de uma maneira diferente, OJ98. Ele tem várias tecnologias, eu quero falar um pouquinho disso aqui pra vocês, mas ele tá muito top, incrível, recebendo avaliações super positivas. Galera, sempre que eu trago um item aqui pro canal, eu faço uma pesquisa e tento deixar aqui no primeiro link da descrição o melhor preço do Brasil que eu encontrar nesse modelo. E foi exatamente isso que eu fiz, clica aí no primeiro link, acessa, confere todas as informações, confere a ficha técnica e se você garantiu seu, volta aqui no canal e comenta com a gente, dá a sua opinião sobre todos os detalhes dele. Opina sobre tudo mesmo, você também vai estar ajudando outras pessoas que estão chegando aqui no canal e querendo saber um pouquinho mais desse sucesso da LG. Ele tá sensacional mesmo, galera, muito top, eu acho esse modelo extremamente bonito, super moderno e com um designer muito futurista. As principais tecnologias que ele possui é a portabilidade, super fácil pra você carregar de um lado pro outro, ele tem nada menos do que 1650 watts de potência, você também tem combinações de luzes, você tem o efeito turbo, você tem o multi-bluetooth e, cara, várias outras tecnologias. Dá uma conferida aí no primeiro link da descrição, acho que vale super a pena o investimento, cada centavo assim, é um modelo sensacional, a galera tem gostado muito. A qualidade do áudio é realmente brutal, mesmo em volumes mais altos, você não tem distorção do áudio, é uma qualidade muito limpa, um som bem forte, isso aqui é muito, muito bacana. Dá uma olhadinha aí no link da descrição. E lembrando, se você adquirir, volta no canal, deixa sua opinião, comenta todos os detalhes, cara, vai ser muito importante, você vai ajudar outras pessoas que estão aqui acessando também esse vídeo, querendo saber um pouquinho mais. Então, comenta, opina sobre tudo dele aqui nos comentários. Mas, acho que vale super a pena, na minha opinião, a LG acertou em todos os pontos. A LG tem investido muito em tecnologia nos últimos anos, principalmente na criação aí de equipamentos de som, e, cara, eles são sensacionais, estão arrebentando, e foi por isso que eu quis trazer esse vídeo aqui no canal, para que vocês pudessem conhecer um pouquinho mais sobre esse modelo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, aproveita e clica no botão vermelho aí embaixo para você se inscrever aqui no canal, ativa o sininho para você receber notificação sempre que sair vídeo novo, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, manda no grupo de WhatsApp da sua família, do seu trabalho, dos seus amigos, quem sabe você não ganha de presente esse equipamento de som, de alguém que gosta muito de você. Muitas pessoas já me relataram bastante sucesso em compartilhar os vídeos aqui do canal, e sempre que você compartilha um vídeo aqui também, você ajuda o canal a crescer, você ajuda mais pessoas a conhecerem o canal, e a gente agradece muito esse seu voto, isso que você faz, isso é muito bacana, tá bom? Muito obrigado, a gente se vê no próximo vídeo, até mais. Tchau, tchau!